Bloco de Esquerda 2015. O desemprego vivia dentro das nossas casas. A imigração tinha levado amigas, filhos, tias para longe. Com desânimo, assistimos à desagregação dos nossos laços familiares e sociais. Disseram-nos que a culpa da crise era do povo, que vivia acima das suas possibilidades. Mas enquanto a maioria sofria cortes de salários nos serviços de saúde e proteção social, as grandes fortunas nunca pararam de crescer. A direita foi além da própria troika, porque não estava a responder à crise, mas sim a aplicar o seu programa liberal. Se o Partido Socialista estiver disponível no dia 5 de outubro, eu cá estarei para que possamos conversar sobre um governo que possa salvar o país. Quando finalmente chegaram as eleições, um milhão de pessoas votou nos partidos da esquerda. Esses votos foram essenciais para colocar a direita em minoria e para obrigar o PS a deixar cair o pior do seu programa e aceitar a urgência de recuperar os rendimentos das pessoas. Nasceu a geringonça. Com ela, foi possível integrar precários e precárias no Estado, conseguir proteção social para quem trabalha a recibos verdes, reduzir as propinas, construir uma nova lei de bases da saúde ou aprovar a despenalização da morte assistida. Além disso, a recuperação de rendimentos permitiu a rápida recuperação do emprego e da economia. Cumprida a legislatura, o PS voltou ao apelo à maioria absoluta. O travão da geringonça foi acionado pelo próprio PS, que chegou a acusar Bloco e PCP de serem empecilhos à governação socialista. Mas os resultados voltaram a mostrar que a esperança está à esquerda. O povo não deu ao PS a maioria absoluta. O Bloco propôs um novo acordo, assente na recuperação das leis laborais, coisa que, aliás, o PS também defenderam na oposição. Mas à saída da reunião com as confederações patronais, António Costa recusou essa recuperação e assim fechou a porta a um acordo de legislatura. O PS escolheu navegar ao sabor do momento, virando muito mais vezes à direita do que à esquerda. 2020. A pandemia chegou. Todas as fragilidades escondidas atrás do crescimento transformaram-se subitamente em insegurança e vidas desfeitas. Onde ainda havia o rastro da troika, abriu-se um fosso. Quem trabalhava no SNS entregou-se até à exaustão, enquanto a saúde privada só ocorreu à urgência quando viu um bom negócio. Quem vivia na incerteza da precariedade viu-se sem rendimentos ou submetida a abusos, ilegalidades ou despedimentos. O Bloco pôs na mesa da negociação com o governo a necessidade de alteração às leis do trabalho e do reforço dos apoios sociais contra a pobreza. E também uma resposta a um SNS no limite, com melhores salários, com carreiras e apoios à dedicação exclusiva para parar a sangria de profissionais para o privado e responder à falta de médicos e enfermeiros. O governo ignorou essas propostas. E o Bloco votou contra o orçamento que acabou por ser viabilizado pelo PCP. António Costa decidiu arriscar tudo pela maioria absoluta. A intransigência do governo na negociação é hoje um facto público. E levou ao voto contra do Bloco e agora também do PCP. Quando recusou entendimentos com os partidos da esquerda, António Costa sabia que não podia levar o Bloco a capitular e a abdicar do respeito pelo seu mandato. Deixou assim clara a sua escolha por eleições antecipadas. É uma escolha. Mas é a escolha errada. O Bloco não desiste. Veio para mudar o país. Não para deixar tudo na mesma, mas sim para os compromissos verdadeiros. Para reerguer os serviços públicos e trazer estabilidade à vida das pessoas. Para construir um futuro comum.